Boa noite, olha, queridas amigas, a partir de agora eu estarei aqui inteiramente à disposição de vocês para responder qualquer dúvida sobre etiqueta, comportamento social, enfim, para que você não cometa qualquer gafe no seu day by day, tá ok? Bem, agora eu vou me identificar, close, meu nome é Coco Flanella, não é lindo? Eu sou estilista e sou autor da campanha Frescura Também É Cultura! Olha só, a roupa que eu escolho, que coisa mais linda, modelita, sapato, close o sapato, close o sapato, faz a linha Gonzaga, maravilha! Essa é uma das roupas mais discretas que eu tenho, é uma roupa inclusive que eu vou todo sábado ao mercado fazer compras, não é? Vou botar essa roupa de MBI, mas bicha, impossível! Agora vamos ver as cartas, lelétrico, já devo ter recebido algumas, né? Olha, por favor, meu close de costas não é muito favorável não, tá? Por favor, vamos lá. Ai, ué, cadê as cartas que deveriam estar aqui? Ai, 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 que coisa dura! Ai, ai, sou do dente! Vem cá, menina, é que você vai! Vem cá, menina, o que é isso? Fica aqui, dá um plano dela geral, olha só que linda! Tem gente que ainda gosta, né? Me diga uma coisa linda! Como é seu nome? Marisa. Marido? Marisa. Ah, pensei que fosse marido. Mas filha única? Não. Tem irmão? Sim, irmã. Ah, irmão não tem? Não. Que pena, desperdício, tá vendo? O que é que dá? Eu não queria ser seu cunhado. Mas o negócio é o seguinte... A noiva? Ainda não sentiu a pressão? Hein? Safadinha. Sai daqui, lixo! Ai, que coisa dura, meu Deus do céu! Vamos ver as cartinhas. Essa aqui vem de quem, meu Deus? A Andreia. A Andreia. Nossa, que papel duro! Bem, eu, Cocô, vou sair com o marido de uma amiga minha. Que roupa devo usar? Olha aqui, Andreia, por favor, não se preocupe, né? Ele não tá interessado na roupa que você vai usar. Ele tá interessado na roupa que você vai tirar. Sacou? Vou ver outra cartinha. Tá aqui, querido Cocô. Querido Cocô. Aqui, engraçado. Eu tenho que deixar claro o seguinte, que meu nome é Cocô com dois acentos, tá? Quer dizer, um acento só fica coco, aquela coisa lá que eu não gosto. E o outro, só com acento, no último, co, fica aquele, entendeu? Também eu não gosto, ninguém gosta, né? Então, meu nome é Cocô, com dois acentos. Fora o meu. Olha ali. Teso, 36 quilos. 12. Fui completo palito, a mulher. Fui convidada para ir a uma feijoada à brasileira, à noite, com o Pelé. Que roupa devo usar? Ó, minha filha, o negócio é o seguinte. Em primeiro lugar, se você tem 35 quilos, pra que se preocupar com roupa? Pega uma gravata, se enrola e sai por aí dando pinta. Agora, presta atenção que eu vou dizer. Se você vai a uma feijoada brasileira, à noite, com o Pelé, você deve se preocupar com a roupa que ele vai usar, tá? Ok? Pede, por favor. Pelé de branco, porque se ele vai de preto, à noite, numa feijoada brasileira, com o Pelé, a minha filha. Você vai pegar do feijão errado. Ficou bom, traz um pouco pra mim. Bem, vamos ver a última cartinha de hoje. A mais semana que vem, isso aqui vai chover de cá. Vocês vão ver? Eu? Arranjei um namorado, queria que você desenhasse um vestido pra eu sair com ele. Ele passa na sua casa pra pegar o modelo. Minha filha, dá licença, você tá me fazendo confusão. Eu não sou costureiro de província, tá? Por favor, né? Vê se se manca. Depois eu não posso tá fazendo modelo pra minhas clientes, todos que arranjam namorados. Vou parar aonde? Trabalhar pra dar uma maluca. É, se eu tô maluca. Vamos a ver. Eu ia jogar essa porra nessa carta fora. Ia amassar e pisotear. Mas um sentimento de arrependimento invadiu meu ser em todas as pontas do lugar. Eu vou passar ali, tá? Cloclo, vou te escrever o meu namorado para que você o conheça quando ele for buscar o modelito. Ele é moreno? Ai. Cremadão de sol? Ai, ai. Mede um metro e noventa? Nem precisava. Em oito? Ai. Tem olhos azuis? Manda ele passar lá em casa. Eu entrego o modelo, entrego todos. Ai, que desafio. Do escuro também é a canteira.